Fala a verdade, com que frequência você pensa na qualidade da sua visão? Muitas pessoas acham que está tudo bem com os olhos, mas há diversas coisas, maquiagem, piscina, tatuagens nos olhos, que podem causar irritação e até mesmo fazer você perder a visão. Continue assistindo para saber como proteger seus olhos e ter uma visão perfeita por mais tempo na vida. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. 8. Olhar para telas digitais sem pausa Quem não se sente culpado por ficar olhando fixamente para uma tela por horas e horas assistindo a sua série favorita quando o Netflix lança uma nova temporada? As pessoas podem passar horas a fio trabalhando no computador, assistindo a filmes e TV e jogando online. Mesmo que você precise muito concluir um projeto de trabalho, é melhor fazer uma pequena pausa para dar um tempo aos seus olhos. Caso contrário, você corre o risco de sofrer uma fadiga ocular que talvez não faça com que seus olhos parem de funcionar, mas pode ser muito desconfortável. Pode causar coceira, deixar os olhos lacrimejantes ou excessivamente secos. Causar dores de cabeça, sensibilidade à luz e visão embaçada. Para evitar isso, faça uma pausa rápida a cada 20 minutos. Não olhe para a tela, ajuste o brilho do dispositivo e leia ou use dispositivos com pouca luz. 7. Usar maquiagem vencida A maquiagem pode transformar seus olhos, realçando a beleza natural deles, dando-lhes um brilho agradável, tornando-os maiores e complementando sua cor. Algumas pessoas adoram maquiagem, usando-a para expressar sua personalidade. Outras constroem toda uma carreira sem maquiagem e não há nada de errado com isso. No entanto, se você não tem o hábito de verificar a data de validade dos produtos que utiliza, pode acabar colocando seus olhos em risco sem querer. Muitas pessoas nem sabem que a maquiagem vem com data de validade e a utilizam por anos. No entanto, há sempre escrito em letras pequenas no rótulo até quando ela pode ser usada. Um rímel que foi aberto há mais de 3 meses se torna um local fantástico para o crescimento de bactérias. Quando você o usa, corre o risco de contrair conjuntivite e blefarite. Se usa uma sombra desde o ano passado, é hora de dizer adeus a ela. 6. Não saber como usar cílios postiços Se você usa cílios postiços, mas não sabe como colocá-los ou tirá-los, corre o risco de soltar todos os seus cílios originais quando os remove, e que estão lá por mais razões do que simplesmente fazer seus olhos parecerem bonitos. Eles protegem os olhos contra poeira, detritos, areia e outras partículas voadoras. Se você remover essa barreira, eliminará essa proteção. Os cílios também servem para alertá-la quando um objeto está perto de seu olho. Ao usar cola para colocar os cílios postiços, cria-se um ambiente perfeitamente úmido, onde as bactérias podem crescer e a sujeira pode ficar presa. Isso pode levar a uma conjuntivite, irritação e inchaço. 5. Usar lentes de contato de má qualidade As lentes de contato podem ser muito convenientes. Elas permitem uma visão perfeita, sem que ninguém perceba que você precisa de óculos. Muitas pessoas usam lentes para fins estéticos, como para mudar a cor dos olhos. Infelizmente, as que são vendidas sem receita médica podem ser perigosas. As que são comercializadas com prescrição são feitas de acordo com os olhos do paciente e se ajustam às suas necessidades. As sem receita médica, que você pode comprar em qualquer esquina, se ajustam mal à íris. Um mau ajuste pode irritar, causar danos à superfície e até mesmo lesões na córnea. Ai! E como saber com certeza do que são feitas estas lentes? É possível que elas tenham sido produzidas com produtos químicos irritantes, que podem danificar sua córnea. Se você deseja exibir uma cor de olhos diferente, é melhor visitar um oftalmologista que possa indicar lentes apropriadas. 4. Compartilhar maquiagem Talvez seus pais ou professores tenham lhe ensinado o valor de compartilhar. Se é um hambúrguer, claro, de vida. Se seu amigo está precisando de dinheiro e você pode pagar pela comida dele, vá em frente e que bom pra você! E quando sua amiga pede emprestado o seu delineador? Espere um segundo! Não faça isso! É ótimo ir à casa da amiga para se arrumar antes de sair. Mas quando se trata de maquiagem, cada uma deve ter a sua própria. Isso porque ao compartilhar delineador, rímel e sombra, você pode passar suas bactérias para a outra pessoa e vice-versa. Além disso, se você tiver um problema oftalmológico se desenvolvendo, é provável que a outra pessoa também passe a tê-lo. Pense que compartilhar maquiagem é como compartilhar a escova de dentes. Você não dividiria a sua, certo? 3. Tocar os olhos depois de açoar o nariz Você sempre lava bem as mãos depois de açoar o nariz? Muitas pessoas não. Isso pode provocar infecções por estafilococos. A bactéria estafilocócica vive no seu nariz e é facilmente transferida se você esfregá-lo ou açoá-lo, não lavar as mãos e depois tocar nos olhos. Se fizer isso, pode desenvolver um terçol, que é um inchaço vermelho ao lado da sua pálpebra. Um terçol pode ser muito doloroso e não há nada que possa ser feito a respeito, a não ser esperar que ele desapareça sozinho. Ele também é altamente contagioso. Por isso, se você estiver dividindo a maquiagem ou compartilhando fronhas e toalhas com outra pessoa, ela pode pegar também. 2. Fazer tatuagens nos olhos As tatuagens de olhos são uma moda que começou há cerca de 10 anos e não são como as comuns. Elas envolvem injetar um pouquinho de tinta, da cor que você preferir, sobre a conjuntiva, que é a membrana que cobre a frente do olho. Assim como as tatuagens regulares, elas duram para sempre, mas apresentam riscos maiores. Podem levar à inflamação crônica do olho e causar dor, visão embaçada e até mesmo cegueira total, especialmente se feitas por uma pessoa não treinada. Há uma abundância de histórias de horror por aí sobre o que se pode acontecer se você fizer tatuagens nos olhos. Talvez você ache legal que algumas tatuagens de olhos possam parecer bem radicais. Mas pergunte a si mesmo, se algo der errado, vale a pena arriscar perder a visão por isso? Se uma tatuagem é muito importante para você, ao menos escolha uma parte do corpo que não o coloque em risco um dos seus cinco principais sentidos. 1. Abrir os olhos enquanto nada O cloro é feito para matar bactérias na água, para que as pessoas possam nadar com segurança. Se ele pode destruir seu cabelo e secar sua pele, você pode apostar que seus delicados olhos também vão sofrer. De acordo com a clínica Cleveland, o cloro pode fazer com que os seus olhos fiquem vermelhos, lacrimejantes e sensíveis à luz. Mas ele não deve impedir que você pratique natação ou desfrute de um dia de descanso na piscina. Basta usar óculos de natação. Se não quiser investir em óculos, não abra os olhos dentro da água. E erga a cabeça para fora da água para ver onde está indo, antes que bata na parede da piscina ou em outro nadador. E certifique-se de lavar o rosto e passar os olhos de baixo e de água fria depois de um mergulho. Você tem que tirar o cloro de todo o corpo, incluindo seus olhos. Quantas vezes você acha que toca seu rosto todos os dias? Pode parecer loucura, mas de acordo com uma experiência social, conduzida por pesquisadores do National Institutes of Health em Bethesda, nos Estados Unidos, as pessoas tocam seus rostos em média de 3,6 vezes por hora. Mesmo que você não consiga evitar tocar seu rosto, uma boa regra é não chegar perto dos olhos, a menos que tenha acabado de lavar as mãos. Agora que você sabe o que fazer e o que não fazer, cuidar dos seus olhos será fácil. E aí amigo incrível, você tem feito algo que não percebeu e que machuca seus olhos? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de dar um joinha neste vídeo, compartilhar com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar incrível!